No calendário de comemorações dos 300 anos de Cuiabá, o nosso centro histórico ganha um presente. Isso mesmo, o prefeito Emanuel Pinheiro assinou a ordem de serviço para recapiar toda a malha viária do centro histórico de Cuiabá. Ao todo, 14 quilômetros serão recapiados. O prefeito deixou bem claro que a obra será entregue para a população dentro de 90 dias. E pensando também na questão da mobilidade e para não causar transtornos, essa recuperação será das 19 horas a 1 hora da manhã, todos os dias. O prefeito deu mais detalhes aí sobre esse grande projeto, esse grande presente para o nosso centro histórico de Cuiabá. Estou aqui com o secretário de obras, Vandir Lúcio, já assinando a ordem de serviço para a recuperação de toda a malha viária do nosso centro histórico da capital. É um presente para os 300 anos de Cuiabá, que vai trazer segurança, conforto, comodidade na mobilidade urbana e no trânsito de toda a região. São cerca de 14 quilômetros que nos próximos 90 dias serão totalmente recuperados. É o Minha Rua Asfaltada, vindo para a região central da capital, para o centro histórico e com uma preocupação a mais. Determinei à secretaria e à empresa que vai fazer a obra que esses serviços sejam feitos à noite e de madrugada. Então já está estabelecido que das 19 horas até 1 da manhã, dia 20 de fevereiro, teremos obras constantes de recuperação de toda a malha viária, um recapiamento completo do centro histórico da capital. E vamos fazer esse serviço à noite e de madrugada para garantir um maior conforto e não causar nenhum transtorno à população. Porque o centro histórico é muito movimentado e no horário de rush, mexer em toda a malha viária, fazer um taco buraco ou recapiamento, ia ser uma loucura, ia atrapalhar muito a vida dos condutores de veículos e a vida das pessoas de uma forma geral. Então, em 90 dias estaremos entregando o centro histórico da capital, totalmente revitalizado, toda a sua malha viária, totalmente recapiado, totalmente sinalizado, um presente para os 300 anos da nossa capital.